Você já sentiu solidão? A gente sabe que a vida não é fácil, cada um tem seu drama de vida, mas tem pequenos detalhes que nos sensibilizam. Às vezes você está passando por necessidades, mas tem um ombro amigo, filhos, pais para fazerem companhia. Mas tem outras que são sozinhas. Por isso que a gente veio até a Aparecida de Goiânia conhecer a história do seu Zé. Um aposentado que tem graves problemas de saúde, é cego de um olho, não tem ninguém. Recentemente ele perdeu a mãe. No dia do enterro ele postou essa foto que comoveu muita gente. Na legenda ele escreveu, eu velei e enterrei minha mãe sozinho, eu e o motorista da funerária. Essa foto quando foi postada impactou muita gente. Como a Bárbara, que se solidarizou e acabou vindo conhecer a história do seu Zé e ajudar, a gente também vai conhecer. Bárbara, o que você sentiu quando viu essa foto? Muita gente replicou e aquilo me tocou muito, só que eu não sabia quem era a pessoa. E esses dias eu estava no Facebook e vi que estavam compartilhando uma foto dele alimentando os bichinhos de rua. E eu vi que o setor era próximo. Quando eu cliquei no perfil dele, eu vi que ele era o dono da imagem. E eu fui pesquisar sobre a história dele e vi que era uma pessoa que precisava muito, era muito carente de ajuda. Então de iniciativa eu corri atrás de cesta básica, eu abri até uma vaquinha online e meu intuito era só de cesta básica. Eu não sabia que ele tinha tanta doença. Seu Zé nos recebe com alegria. Mostra o pequeno espaço onde passa a vida sozinho. É meu quarto, minha cama, meu banheirinho aqui e essa é a vida que eu levo. Com muita dificuldade, mas estamos vivendo, né? Hoje ele vive com os mais de 60 mil seguidores na internet e as lembranças da mãe. Carrega a angústia do abandono da família. A postagem polêmica da mãe morta foi um apelo. Os amigos e parentes que eu publiquei que ela tinha falecido às 4 horas da manhã, até 11 horas enquanto eu estava cuidando dos trâmites de velório, de inteiro, de tudo, ninguém tinha me dado nenhuma resposta no telefone que eu postei no Facebook, né? Com os meus amigos e parentes. Então eu fiquei revoltado com aquela situação e publiquei a foto na intenção de ir às pessoas, amigos e parentes, vir me criticar por eu ter publicado a foto de uma pessoa morta, da minha mãe, por exemplo, que eu ia ter resposta para eles, né? Que na hora de me ajudar a cuidar, eles não vieram. Seu Zé tem 44 anos e é paciente renal crônico. Há uma década passa por hemodiálise três vezes por semana, o que deixa essas marcas no braço. No rosto, ele mostra o inchaço permanente, oito meses após ser agredido durante um assalto. Já foram três cirurgias. E quando era cabeleireiro, acabou ficando cego do olho esquerdo, por causa dos produtos químicos. O problema do meu rim foi o problema de pressão alta, eu fiz o rim parar. E a questão da cegueira foi porque eu era cabeleireiro e eu devido a mexer muito com o formal e não me proteger devidamente, o formal queimou a retina do meu olho. Eu já tentei ver isso aí e dizem que é irreversível a situação. Então eu tenho que cuidar agora do direito, porque está passando, né? Está enfraquecendo o direito e eu tenho medo de perder a visão. Por mês, ganha mil reais de aposentadoria, mas paga aluguel de quinhentos reais. Com a outra metade, paga as contas, precisa comer e compra esse tanto de remédio. Agora, ganha a ajuda de muitos amigos virtuais que se comoveram com a história. Ele recebe a Bárbara com muita gratidão. Verdura, a gente aproveita de limpeza, comida com os cachorros, com os cachorrinhos de rua, com os doguinhos. A estudante de 22 anos é um exemplo para inspirar a fazer o bem. Ela criou a Vaquinha Online, que começou com 150 reais. Com a Vaquinha, eu pretendo realizar os exames dele, né? Que ele precisa, precisa de muitos exames e a maioria é caro. E ajudar ele. Além da dor da perda, da aflição das doenças, do vazio da solidão. Agora, seu Zé compartilha toda essa ajuda e ganha amigos de verdade. Pessoas que se importam, que cuidam. A vida, mesmo difícil, pode valer a pena. Eu não me sinto só, porque são várias pessoas, dia e noite, para me conversar e isso é muito bom para mim, muito gratificante. Você tem um sonho? Tenho. O meu sonho não é... é poder ajudar quem precisa. Esse é o meu sonho, a verdade é essa.